Chiquita Que vamos cruzar um pouco Pra quanto tempo Chega e vai E vivemos juntos E vai chiquita Quanto tempo Já faz Que construímos esse rancho Aos trinta anos E construímos esse rancho Aos trinta anos Aos trinta anos Atrás Chiquita Passou-se os anos Eu sei que não sou mais Nosso Me disse agora Eu quero Começa a jogar No rosto Tu sabe chiquita É Mas a mesma menina Embora cabelos Brancos Não me resiste Embora cabelos Brancos Não envelheces Ainda Que passe no mar E vamos Seguir pro santo Vou me corta aqui lá fora O tempo vai fazer No chão Chiquita Chegou o amor Em meio de Paraí Vai lendo enquanto Matamos Que deve ser Vai lendo enquanto Vai lendo enquanto Matamos Que deve ser Luz Tchau 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 Chiquita até parece Que vejo os prédios do sul Delgazava um susto Brincando com o gato de rosto Aos poucos foram crescer E o que restou disso tudo Foi nosso amor E o que restou disso tudo Foi nosso amor tão bonito Chiquita o pai ó tá cheio Colhemos pra todo mundo Vamos passar esse verbo Brincando com o gato de rosto Chiquita até parece É o campo monso Abençoando nós dois Beijando a queixa do cancho Abençoando nós dois Beijando a queixa do cancho Abençoando nós dois Tchau, tchau.